Hoje eu estou na cidade de Itanhaém, litoral sul de São Paulo, a 95 quilômetros de São Paulo, especialmente para mostrar para vocês esse imóvel que acabou de ficar pronto em um bairro residencial com muitos moradores fixos, um imóvel de muito bom gosto, próximo a comércios, próximo a tudo. Vamos lá dar uma olhadinha? Vem comigo! Aqui no interior do imóvel a gente já começa vendo os diferenciais, olha só, lucha fria, chuverão, veja, no telhado nós temos calhas, temos aqui já de cara, cerca elétrica, olha a impressão que você tem, a primeira impressão, cerca elétrica, janela em alumínio, acabamento ao redor da janela, olha que lindo! Gente, é importante falar sobre as calhas também, porque tem muitos imóveis que não tem calha, a água cai no chão, respinga na parede e fica aquela mancha na parede, olha aqui, vê se tem mancha na parede, não tem, nem no muro, por que não tem? Porque temos calhas, então é muito importante ter calhas, olha só aqui também a pingadeira de mármore branco, muito lindo também, um imóvel bem diferenciado dos demais, construtor caprichoso, ele disse para mim que ele faz como se ele fosse morar na casa, então ele já faz uma casa como se fosse para ele, olha só, churrasqueira, tem alvenaria, aqui é a área de serviço, um tanque também em louça, a área de serviço ela é coberta, olha que legal, ninguém toma chuva não, se chover, né? Temos aqui também nos fundos um espaço legal, vai ser retirado esse material da construção e aqui dá para você fazer uma piscina, se você quiser, você pode cobrir, fazer uma cobertura aqui no fundo, até quem sabe futuramente construir alguma coisa aqui no fundo, você pode fazer um jardim, você pode plantar as coisas aqui, você pode fazer um gramado, pode fazer um espaço para você tomar sol, um solário, olha só, que imóvel legal, que imóvel maravilhoso, vamos ver lá dentro do imóvel, vamos conhecer, aqui já entrando no imóvel, a gente logo de cara já vê a qualidade, olha as portas todas com guarnição, coisa que você não vê por aí, sinceramente, olha só, é um detalhe, mas é um detalhe que para mim, que sou corretor de imóveis, eu já reparo de cara nisso, olha só a sala, o tamanho da sala, olha ali já, o ponto para a TV, antena de TV, tomadinha, tudo certinho, várias tomadas na casa, eu gosto de casa assim, com muita tomada, olha só, aqui é a cozinha, gente, olha que cozinha linda, moderna, aqui no cantinho você pode colocar o seu fogão, olha a cuba de inox, profunda, muito legal, vamos ver aqui a suíte, olha que suíte boa, também um acabamento aqui maravilhoso, gente, eu fico surpreso com os imóveis devido a qualidade, eu gosto de coisa boa, se você gosta de coisa boa também, então você vai gostar desse imóvel, olha aqui, pia também em mármore branco, nicho em mármore branco também, olha que legal, piso, azulejo, revestimento aqui, é tudo de primeira, tudo de primeira, você não encontra nada aqui de segunda, é tudo de primeira, vamos olhar lá o banheiro social, olha a sala, banheiro social, está um pouco de eco aqui por causa que não tem nenhum imóvel aqui ainda, mas olha lá, olha o outro banheiro, também tão bom quanto o banheiro da suíte, com os mesmos detalhes, vamos ver esse quarto aqui, esse dormitório, também é grande, gente, olha que dormitório bonito, fechando a porta aqui para não bater, olha que dormitório bom, que legal, vem para cá com a sua família, vem dar uma olhada nesse imóvel, agenda uma visita, eu vou ter o prazer, a alegria de te conhecer, e de mostrar para você mais um imóvel de qualidade na cidade de Itanhaém, um abraço a todos, fiquem com Deus! E aí E aí E aí E aí Obrigado.